Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, Sr. Dr. Pedro Passos Coelho, caros congressistas, amigas e amigos, caros companheiros e companheiras, queria deixar aqui uma palavra para o meu companheiro e amigo, Álvaro Amaro, e dizer que, pela sua intervenção, que aqui fez durante a manhã, e na moção que apresentou, dar-lhe os meus parabéns. Como sabem, sou militante do PSD, sempre fui militante do PSD, fui autarca durante 20 anos, fui vereador e fui presidente da Câmara de São Paulo Albufeira, e atualmente sou presidente da região de turismo do Algarve. No plano partidário, participo assiduamente nos congressos do PSD, já fiz parte da mesa do Congresso, fui membro da Comissão Política Nacional, e atualmente sou membro do Conselho Nacional. No entanto, é a primeira vez que falo num congresso do nosso partido, faço hoje, perante tão prestigiado a Assembleia, por considero ser uma Assembleia e um momento adequado para falar de um tema da maior importância para o país, turismo versus poder local, poder central. O turismo, diz-se, está na moda. A palavra anda nos meios da comunicação social e na boca de toda a gente. mas, para mim, neste contexto, falar de turismo é falar da maior fonte de exportação e de riqueza para este país. Todos nós, nesta Assembleia, temos certamente a noção do valor desta indústria. exportadora de serviços, tanto da riqueza, produz. Esta indústria baseia-se, como sabem, na excelência da nossa oferta hoteleira, dos nossos magníficos recursos naturais, na riqueza do nosso património, na nossa simpatia e acolhimento enquanto povo. O turismo tem apresentado números muito positivos nos últimos três anos. O ano de 2015 superou tudo e todos, como se costuma dizer, 2016, caminha para mais o recorde, dos últimos recordes, toda a gente que avalga esta onda magnífica do turismo e aponta o significado dos seus números e resultados para a economia nacional. Não tenho a menor dúvida que estes resultados foram alcançados porque assentaram no excelente trabalho do governo PSD-CDS, liderado do nosso companheiro Pedro Passos Coelho. Aqui e agora, por maioria de razão, é justo reconhecê-lo. Mas também não tenho a menor dúvida de quem tirou os maiores dividendos deste sucesso foi o nosso parceiro de coligação, o CDS-PP. Aliás, o CDS-PP mostrou sempre grande habilidade em tirar partido de tudo o que era positivo e procurar, ao mesmo tempo, sair de cena em outras áreas menos positivas da governação. O PSD, com o seu espírito de missão e de ação corajosa, tirou o país da crise. O PSD é um partido generoso, solidário, uma referência do social-democracia. O PSD é, inequivocamente, um partido reformista. O PSD é, claramente, o maior partido político e aquele que os portugueses mais confiam. O PSD é, por tudo isto, um partido de governo. O PSD, o nosso partido, terá, portanto, começar a preparar-se para governar de novo. Nós sabemos que irá suceder, inevitavelmente, dada estas circunstâncias. Mas a verdade é, com tudo isto, passamos... E a razão da minha intervenção nesta perspectiva do governo, que, obviamente, seremos mais tarde, é dar corpo aos pontos que já referi. O Algarve é a região turística mais importante do país. Representa cerca de 38% da oferta nacional e penso que este Congresso me reconhece conhecimento e legitimidade para fazer com o meu dever algumas referências a uma região que contribui fortemente para a exportação da indústria do turismo e para a produção e captação da riqueza para este país. Ora, o Algarve nos últimos anos tem sido confrontado com alguns problemas que não têm ajudado o turismo e, pelo contrário, impediram os números e resultados que a região tem apresentado fossem ainda melhores. Há várias circunstâncias que aqui não vou referir, até porque o tempo não me permite e sei que houve um esforço do governo na resolução de alguns destes obstáculos, claro que houve, mas a verdade é que com tudo isto passámos também, como sabem, nas últimas eleições legislativas de quatro para dois deputados e também em 2013 o resultado não foi muito interessante até que perdemos quatro câmaras na região. O que eu vos quero dizer é que há aqui uma relação turismo, uma relação autarquias e uma relação governo e o que eu queria aqui deixar era que no contexto da Assembleia da República que fossem identificados as questões relacionadas com os municípios que precisam claramente de ser compensados do investimento público que fazem para que no âmbito do turismo possam dar maiores respostas, possam ter melhores resultados porque obviamente como sabem as receitas passam para o governo central e não para as autarquias. Este é um problema que está em cima da mesa e não queremos que com esses resultados que as autarquias fiquem prejudicadas e tenham resultados negativos. Portanto, este é um processo que ao longo dos anos em conta autarca sempre me preocupei e continuo a preocupar. E dizer-vos que neste contexto também as regiões de turismo a nível nacional e a do Algarve têm claramente que ter um apoio por parte do governo e por parte neste caso dos partidos da oposição para que sejam cada vez mais e elas são identificadoras dos produtos que vendem e comercializam no contexto daquilo que as regiões oferecem em parceria com os municípios. Portanto, o que eu vos queria dizer é que claramente as regiões de turismo precisam do apoio quer do governo quer da oposição para continuarem a preparar e a defender e a promover aquilo que nós temos melhor que é o nosso território a nossa indústria turística para bem das regiões e para bem do país. Muito obrigado a todos.